Mercado do telespectador, DDD 33, 99, 111, 14, 43. Boa tarde, Nico e equipe. Sou a Maria do Turmalina, estava fazendo um caça-palavras enquanto aguardava o início do melhor jornal da hora do almoço. Parabéns a você e sua equipe, você sonota um milhão. Tá lá, ó, caça-letrão. Adendo, aquático, canibal, cobalto, flambado, gajo, lavador, manga, paeter, prejuízo, puro, refazer, secundário, sociedades, não sei o quê e não sei o quê. As outras duas não deu pra ver, não. Parabéns aí, Maria, o caça-palavra, coloque em dia lá e só exercitamente. É gostoso, é gostoso. Um beijo lá no Turmalina. Boa tarde, Nico. Quero mandar um abraço pra minha mãe que trabalha varrendo rua na Ilha dos Araújos. O nome dela é Raquel. É o Caleb que manda. Raquel! Um beijo pra você, Raquel. Vai, ó. Começa de madrugada, né? Tem música que fazem à noite também, né? É. A cidade toda parada dormindo, ó. E a vassoura, é... O trabalho delas é brilhante, né? Mas poderia ser um trabalho pra varrer só folha, né? Infelizmente, vai papel de bala, papel de chiclete, lata de cerveja, lata de refrigerante, garrafa. Daqui um dia vai estar varrendo santinho, né, o país. É... O dia da eleição, então, misericórdia. Porque o trem escorrega, viu, gente? Pisa naquilo, cai. Próxima! Mas que conversa é essa aí? Boa tarde, Nico. Esse é o Thiago Frog. Ah, cantou aqui, ó. Thiago Frog. É aquele que tocou gaita também ao mesmo tempo? É, não? É violão e gaita, não foi? Acho que é ele. Hoje é aniversário dele. Manda um balanço pra ele. Quero dizer que tenho muito orgulho dele. Parabéns, meu filho. Mamãe te ama muito. Nico, o seu programa é o melhor. Assiste todos os dias. Nunca perco. Falo do bairro de Lourdes, hein? Com o vereador Valadares. Um abraço a todos, a sua equipe. Luciene Alu Ferreira. Ele falou, mamãe, é sua fã. Mamãe do Thiago Frog. Cantou fácil aqui. É ali, eu tava fazendo uma percussão com ele ali, ó. Pá, pá. Que eu gosto de música também. Um beijo pra ele. E essa menina aí, quem é, hein? Vamos lá. Boa tarde, Nico. Sou a Lorane, de Italflotone. Manda beijos pra minha mãe Cida, avó Joanita e tia Gracinha. Alô, tia Gracinha. Um beijo pra senhora. Um beijo pra avó Joanita e pra mamãe Cida. Aí está ela. Lorane. Eu já vi Lorane, né? A minha sobrinha chama Lorane. É Lorane. Essa é Lorane. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é o Remy, de Alpercata. Estamos te assistindo todos os dias. Parabéns pelo grande trabalho. Remy Gomes, de Lima. Soy Joe. Nico Mendes, Feliz de Moura. Beijo pra você, Remy. E pra todos, de Alpercata. Ó, tá dando... Aquilo é uma politriz? Mó orgulho de você. Não desista. Uma politriz, rapaz. Ué, tá pulindo a aeronave. Aí tem... Aí é emprego bom. Vamos ver o que que é. Oi, Nico. Boa tarde. Sou o Eloísa, de GV. Estou por aqui trabalhando, assistindo ao Balanço Geral. Você é fera. Mande um abraço pra minha mãe. A minha mãezinha, Tereza. Lá do bairro Bela Vista. Um beijo pra mamãe Tereza, no Bela Vista. E pra Eloísa. Tá pulindo aí, pulindo a aeronave, rapaz. Eu nunca tinha visto. Ó. Aí sim, hein. Isso é um Cessna. Manda depois a categoria aí desse avião. Próxima. É esse avião que também é bom. Coraçãozinho. Um lombinho. E bastante cebola. Gente, o que que é isso? Misericórdia. Que comida... Tem um suco, né, bebiano? De frutas cítricas. Oi, Nico. Eu sou a Isabelle, do bairro Santa Rita. Isabelle. Tenho sete anos e sou muito sua fã. Quando quiser comer uma carninha bem gostosa, é só passar na minha casa. Beijo. Quando quiser, é agora. Ainda vamos arrumar uma forma de entrar por essa câmera e sair lá na sua casa aí onde você tá. Vai sair aí pela televisão. Você vai me entregar um pedaço de carne. Eu vou provar. Não duvido da tecnologia, tá? Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Próxima. A grande lua. Super lua, né? Super lua. Ah, o Juninho Nogueira. Falei nele ontem aqui. Esse é fera, hein? Boa tarde, meu amigo Nico. As noites de EV são mais iluminadas. Uma verdadeira maravilha de Deus. Que foto, hein, Nike? Você que ama fotografia, hein? Top, né? Juninho é fera, né? Já trocou ideia com ele? Juninho é fera. Ô, Juninho, arrumar um encontro com a Evalica aí, ó. Vamos fazer uma reportagem sobre fotografia, né? A inspiração que leva vocês a buscar enquadramentos perfeitos, né? Porque tem gente, já vai um conselho aqui. Você entrega o celular pra pessoa fazer uma foto. Se só tem aquele momento pra registrar, a pessoa vai e corta seu braço, seu pé e sua cabeça. Aí entrega depois. Tem o sobrinho lá, casado que é minha sobrinha, né? A Luiz. Não, casado com... É, casado com a minha sobrinha. Lá, gostei de encontrar com a minha mãe toda arrumadona numa festa de casamento que ela não gosta nem de ir. Tava todos os irmãos. Vai fazer a foto com a minha mãe. Faz a foto escura. Isso é o fotógrafo. Hã? Aplausos pra Super Lua. Super Lua. Que Lua. É a última, Julio Nogueira. Como eu estava dizendo, se alguém lhe entregar o celular pra fazer uma fotografia, dá uma aula aqui, ô Evanique. Conversa com a turma da produção, faz uma reportagem sobre enquadramento, sobre focar. Pessoa que fica... Hã? O Evanique sabe. Aí, tipo, vai tirar foto. Vai tirar foto na igreja. Você quer que saia a pessoa e o crucifixo? Arrasta um pouquinho pra trás. Tem uma raiva da pessoa que corta pedaço do crucifixo, rapaz? Vai tirar foto na frente do carro? Corta um pedaço do retrovisor. Vem comigo aqui. Tá na hora de intervalo. 1 e 2. Eu volto já já com o Esporte.